Olha que ideia legal pra você presentear a sua mãe no Dia das Mães. Já imaginou no domingo chegar um presentão como esse? A Plenitude vai entregar no domingo, César? Vai entregar no domingo, Dia das Mães, dia 9. Já imaginou, você fala assim, mamãe, seu presente tá chegando. Aí chega uma super poltrona reclinável. Por exemplo, essa em Camurso Italiana. Essa em Camurso Italiana, 380 reais à vista. Você vai entregar no domingo mesmo? Vamos entregar no domingo e tem vários modelos aqui que você pode escolher. Pode escolher o modelo. O preço à vista, bem legal. Se quiser, faz em 6 vezes, né? Faz em 6 vezes também. Tem até com controle remoto. Agora, deixa eu te falar o seguinte. Couro. Se você procura 3, 2 lugares de couro, pode escolher até a couro. Pode escolher a couro. O melhor preço de São Paulo, 1.490 reais à vista. Como é que vocês conseguem fazer esse preço? A gente é fabricante, a gente tem realmente um preço imbatível em estofados e também salas de jantar. 30 dias de entrega? Não, a gente tem muita coisa pronta à entrega. Isso que é legal, gente. Não tem essa espera, ah, eu vou decorar só daqui 30 dias minha casa. Compre agora em 48 horas. Em 48 horas, esse modelo que você tá vendo agora no vídeo. O modelo Munique em Camurso Italiana. Tem 48 horas na sua casa também. 6 pagamentos e 182 reais. Ah, a Plenitude faz mais ainda por você. Você fala assim, ah, mas eu quero levar também um puff e tal pra ver TV. Não vai pagar, porque acima de quanto? Acima de 700 reais a promoção do puff continua. Um brinde você leva na hora em tecido ou corino. Qualquer compra acima de 700 reais. E compras acima de 1.500 reais você leva uma poltrona em tecido ou corino também na faixa. Mas também não paga nada. Não paga nada. É presente da Plenitude. Olha, você pode passar aqui, escolha a poltrona da mamãe e, claro, decore a sua casa na Plenitude. Tem no Shopping Lar Center, piso superior, o telefone aqui. O telefone é 6950 2085. Ao lado do Centro Norte. Tem lá na Avenida Francisco Matarazzo, 1393, ao lado do Oeste Plaza, né? E a gente vai estar aberto no dia 1º de maio, no feriado, a gente vai estar aberto das 10 às 10. É só passar aqui. Horário normal. Telefone lá da Francisco Matarazzo. 3873 2689. Plenitude, aproveite. Vem. E aí Obrigado.